Questão 8, muito bacana, a 8 diz assim. A substituição da forma verbal apanhara pela locução, tinha apanhado a carretaria em correção gramatical, a carretaria em correção gramatical, a questão 8 está cobrando o que chamamos de pretérito, o que chamamos de pretérito, mas que perfeito. Este pretérito, mas que perfeito, é muito explorado. O que representa o pretérito, mas que perfeito, é o passado do passado. Essa é a definição, é um passado anterior a uma outra ação, o quê? No passado, ok? Pretérito, mas que perfeito. Este pretérito, ele pode vir de forma simples, de forma simples, o pretérito mas que perfeito, ele termina em RA, sem acento. Então, aqui nós vamos ver, apanhara, não é apanhara, é apanhara, está certo? É apanhara, a sua forma simples, ela tem uma forma equivalente, equivalente composta. Na equivalente composta, vocês vão ter a sequência de tinha ou havia, mais o participio. Como a banca participio, como a banca CESP adora cobrar substituição, Então, fique atento, por quê? Se você diz, por exemplo, Bebeira. Bebeira terminou em quê? Em RA, sem acento. Certo? Qual é a equivalência de Bebeira na sua forma composta? É você afirmar. Tinha o quê? Tinha bebido. É você afirmar. Havia bebido. Então, aqui nós vamos revisar a ideia de que o pretérito mas que perfeito é um passado do passado, ela se divide em forma simples, termina em RA, sem acento. Bebeira, por exemplo. Sua forma composta, vocês vão ter a sequência de tinha, mas havia, mais participe. Tinha ou, desculpa, tinha ou havia, mais participe. Então, Bebeira tem a mesma semântica que tinha bebido, havia bebido. Essa questão 8, o gabarito é errado? Por quê? Apanhar é um pretérito, mas que perfeito, na sua forma simples, apanhara. Posso trocar, apanhara, por tinha, tinha, apanhado. Posso. Posso trocar, por havia apanhado? Posso. Se eu troco, acarretaria em correção gramatical? Falso. É falso por isso. Se eu troco, apanhara, por tinha apanhado? Não acarretaria em correção gramatical. Então, eu posso trocar, não vai acarretar erro gramatical, nem vai acarretar mudança no sentido. Nós não temos o hábito de falar com a terminação RA sem acento. Ah, ontem, antes de ontem eu bebera. A gente não fala assim. Falamos como? Antes de ontem eu tinha bebido, eu havia bebido. É mais comum falarmos assim. Beleza? Então, oito, errado.